Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para fazer um vídeo mais do que mega e para outra power especial, que é um vídeo falando sobre o meu iPad. Bom, esse vídeo é um dos mais pedidos lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá me seguir, arroba de pubs por lá, compartilho tudo do meu dia a dia, como estudante de medicina, dou algumas dicas de moda, beleza, motivação, treinos, alimentação, tudo que envolve o meu dia a dia. Bom, em relação ao iPad, vou contar para vocês um pouco do porquê eu decidi comprar o iPad, como que foi esse processo, onde eu comprei, quanto eu paguei também e se eu achei que valeu a pena ou não, que é a parte mais importante. Bom, como que surgiu a ideia de comprar o iPad? Eu estudo muito, eu gosto muito de estudar e eu sempre procuro maneiras diferentes de estudar e de me atualizar e de me manter com vontade de estudar. Então eu estou sempre buscando um jeito diferente de escrever, para querer fazer um resumo diferente ou uma técnica diferente de estudo para me manter motivada. E eu comecei a ver muitos vídeos e muitas fotinhos no Instagram do pessoal usando o iPad e a canetinha, e esta caneta, para estudar, para fazer resumos e tudo mais. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Aí eu vi, inclusive, muitos vídeos da Laura do Study Tips, que tem um canal aqui bem legal e tem um Instagram bem famoso, que ela compartilha várias coisas e ela usava muito o iPad e ela é aqui da minha cidade. Daí eu falei, nossa, meu, deve ser muito legal esse iPad, né? Comecei, fico começando assim. Daí eu vi que a minha amiga, também é a Harumi, Harumi Nakanishi, que também tem um canal aqui no YouTube, também estava usando o iPad, e que veio conversar comigo, nossa, acho que vou comprar uma caneta. Daí eu falei, meu, está todo mundo comprando, né? Esse troço deve ser bom. Aí eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube de study vlogs relacionados ao iPad e falei, nossa, que máximo, que máximo. Tipo, o jeito da caneta, a maneira de armazenamento, os aplicativos, as cores, eu comecei a ficar extremamente encantada pela maneira de estudar no iPad. E aí, o que aconteceu foi que culminou que o meu irmão foi viajar para os Estados Unidos. E eu falei, hum, meu irmão está indo para os Estados Unidos. E aí eu pedi, ele aceitou super, para ele trazer para mim o iPad, a Apple Pencil, inclusive o Apple Watch, que depois, se você não é inscrito aqui no canal, não vem sempre por aqui também, tem vídeo, ou vai ter, depende de quando seja esse vídeo, sobre o Apple Watch aqui no canal, está falando um pouquinho mais sobre o meu Apple Watch, se eu achei que valia a pena, preços e tudo mais. E aí eu pedi para o meu irmão trazer para mim. Eu já tinha um iPad, eu tinha um iPad, acho que é a segunda geração, que já estava, tipo assim, eu usava, mas eu estava usando só para assistir Netflix, porque é só para isso que ele servia mesmo. Agora eu acho que nem isso para ele serve mais, porque o Netflix, o aplicativo atualizou e não está dando mais. E eu sempre gostei muito do iPad, por causa do tamanho da tela e tal. Mas eu já não estava tendo, com o meu iPad antigo, tanto as funcionalidades. E aí o meu irmão trouxe o iPad para mim. Então, onde foi comprado? Foi comprado na loja da Apple, nos Estados Unidos. Então, eu peguei o preço que tem no site da loja da Apple, mais as taxas, né, porque os impostos deles são comprados separadamente. Então, eu paguei 799 dólares no iPad e 129 dólares na caneta, excluindo as taxas, né. Que daí as taxas variam de estado para estado, depende do estado que você compra. E assim, a minha caneta é a caneta segunda geração, e o iPad é o iPad Pro 11, Space Gray, porque era o que tinha. O iPad Pro 11 é o tamanho da tela, e o iPad Pro não tem o botão, né, ele é só touch igual ao iPhone X. É de 64GB, eu não quis uma, tipo, muita memória, porque eu não ia utilizar, pelo menos eu acreditava nisso, agora eu já não tenho minhas dúvidas. E eu peguei só com Wi-Fi, não peguei com celular, porque o meu iPad antigo já não tinha celular, e eu não sentia falta dessa função em nenhum momento. Porque eu uso mais em lugares que eu tenho Wi-Fi, ou se eu precisar, consigo compartilhar o 3G do celular aqui tranquilamente, sem problema nenhum mesmo. Eu não vi motivo para utilizar mais um serviço de como se fosse 3G, né. E aí, esses são os dados técnicos do meu iPad. Por que eu quis o iPad Pro? O que acontece? Eu comprei o MacBook também, e comprei o MacBook Pro, e eu achei o processador, a velocidade, a tela, tudo muito melhor. E como eu uso muito para edição de fotos e vídeos, e acabei utilizando, então acabando o que eu estou utilizando, eu sabia que isso ia acontecer. O iPad para esse propósito também, eu tenho usado muito para edição de fotos, eu chego à conclusão que comprar o iPad Pro ia ser melhor, porque ele ia ter uma durabilidade maior, em questão de, tipo, os aplicativos operarem nele com maior facilidade por mais tempo. Então vai demorar mais para eu trocar de iPad de novo. E também pelo processador, pelos quesitos técnicos mesmo, eu achei que valeria mais a pena comprar o iPad Pro. Mas, já consultei outras pessoas que me falaram que a caneta funciona muito bem nos iPads que não são o Pro, que são os normais. Então agora, falando um pouquinho em relação aos estudos, para que eu uso esse iPad e tudo mais. Bom, quando o iPad chegou, que eu fui realmente usar a caneta e testar a caneta e baixar os aplicativos para a caneta, que era a minha maior paixão do iPad no momento, eu fiquei um tanto quanto decepcionada com o desempenho da caneta. Não foi como eu esperava, a minha letra não ficou maravilhosa, eu não fiz resumos maravilhosos com facilidade. Eu tive que colocar muito empenho para chegar no nível de beleza, né, dos meus resumos do papel. E isso me decepcionou um tanto quanto, mas, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei apaixonada pela praticidade do iPad. Pelo fato de eu conseguir colocar absolutamente tudo aqui. PDFs, livros, fazer resumos, anotações, editar as coisas, editar fotos, editar vídeos. Consegui fazer tudo aqui com muita facilidade, com muita praticidade, por ele ser super leve, super portátil, né, Tipo, muito levinho, cabe na bolsa, dá para levar para qualquer lugar. Isso me maravilhou muito, a maneira de organizar as coisas aqui dentro, a quantidade de aplicativos de produtividade, de opções que surgiram na minha frente a partir do fato de ter um iPad também. A facilidade de anotar nos estágios, né, porque, para quem não sabe, eu estou no internato da faculdade de medicina, Então, a gente tem discussões diárias sobre temas dos diversos assuntos da medicina. E aí, eu consigo fazer várias anotações e sempre consultar essas anotações, porque o iPad está sempre comigo e está tudo anotado aqui. São folhas infinitas, você tem, tipo, folhas infinitas enquanto durar a memória do seu iPad para, né, utilizar, escrever e tudo mais. Então, se você me perguntar se valeu a pena comprar o iPad, eu vou te falar que sim, valeu muito a pena, mesmo com essa pequena decepção em relação à caneta. Já me falaram, ah, Julia, coloca uma película fosca, usa tal aplicativo, faz de tal jeito, mas, gente, tipo assim, eu esperava mais, mesmo com todos esses detalhes, eu esperava mais da escrita na caneta, porque a minha letra não ficou bonita, eu vou ser bem sincera, a minha letra não ficou bonita. Porque a minha letra não é uma beleza, mas ela não ficou tão bonita quanto eu vi a letra de outras pessoas ficarem. Mas, ainda assim, é sensacional. É muito bom esse troço. Eu só gostaria que rodasse Final Cut aqui, que é o editor de vídeo que eu uso, que não roda. Mas eu recomendo muito, eu gostei demais desse negócio. E valeu cada centavinho, talvez seja bem carinho, mas valeu cada centavinho. Eu só preciso falar agora alguns outros detalhes técnicos antes de finalizar esse vídeo, pra gente terminar de conversar. Outro ponto que eu fiquei um pouco chateada, assim, mas acho que foi um pouco de erro meu também, de não ter me enterrado sobre o assunto, é que o iPad não tem entrada pra fone de ouvido, que já é esperado da Apple, porém, a entrada do carregador dele não é igual do iPhone, então não dá pra usar aquele fonezinho adaptado do iPhone. É a entrada USB-C, que é igual da MacBook Pro. Então, não tem fone. Você tem que usar aqueles fones de Bluetooth, porque eu não achei nem... Até agora também não pesquisei muito, né? Porque eu também... Mas... Então, eu estou sem fone de ouvido para o iPad, o que é bem ruim. Eu até tenho um fone Bluetooth, mas eu não gosto muito de usar, porque ele é desses grandes e eu tenho muitos brincos, aí machuca um pouco. E isso eu fiquei um pouco chateada quando eu recebi o iPad, porque eu achei que teria pelo menos um adaptador, ou algo desse gênero. Mas não tinha. E isso já é esperado da Apple. Então... Continuamos vivos. E a segunda coisa que eu não sabia também, e que eu fiquei bem surpresa, é que essa caneta, ela não é por toque. Eu achava que era por toque. Isso também foi o meu, porque eu podia ter pesquisado melhor. Mas ela não é por toque, tipo, ela não funciona por toque. Ela é tipo magnética, ou algo desse gênero. E ela carrega. Então, você conecta ela aqui do ladinho do iPad, e ela carrega. Ela fica carregando. E ela fica bem presa. Eu deixo ela aqui, eu já estou com o iPad desde janeiro, fevereiro, início de fevereiro. E eu não perdi a caneta. Então, ela fica bem presa mesmo. Porque eu não uso capa, não uso película, não uso nada, né? Então, isso facilitou muito. Em relação, agora, rapidinho, pra gente falar um pouco aos apps que eu mais tenho utilizado, que eu gosto de utilizar. O principal deles é o GoodNotes, que é um aplicativo que ele funciona... Eu vou filmar a tela enquanto eu falo, tá? Então, vamos ver se isso vai dar certo. Então, o GoodNotes, ele é um aplicativo de cadernos, de pastas e tal. Você cria suas pastas, e a partir dessas pastas, você consegue criar cadernos, né? Então, eu vou aqui na minha pasta, por exemplo, da pediatria, que eu sei que tem bastante coisa. Aí, dentro da pasta da pediatria, eu criei vários cadernos, e eu vou abrir aqui um dos cadernos pra vocês darem uma olhada. Aqui, esse é um dos cadernos que eu já utilizei de um ambulatório. Vocês conseguem ver essa letra escrito prematuridade, por exemplo? Essa letra eu não fiz, eu peguei ela de um outro aplicativo, e colei a imagem aqui no GoodNotes. Então, tipo, as letrinhas que estão escritas pequenas, que são a minha letra. Que, particularmente, eu acho que não estão muito bonitas. Se vocês conseguirem ver, ó, aqui eu fiquei tentando fazer ficar bonito, e ficou tudo torto, ficou meio feio. Agora, assim, tipo, isso que me decepcionou, a questão da minha letra mesmo. Mas a praticidade, a facilidade, a organização dos cadernos no GoodNotes, eu não posso reclamar mesmo, eu só tô apaixonada por isso. Tanto que vocês podem ver que eu tô usando bastante, ó, tem vários cadernos, várias pastas aqui, ó, cada uma de um jeitinho diferente. É, tem bastante, bastante coisa mesmo. E assim, né, ó, por exemplo, isso aqui tá bonitinho até. Então, tem várias maneiras de você se organizar aqui dentro, e isso me agrada demais, e me agrada ainda mais o fato de serem folhas infinitas, o que é incrível, porque são folhas infinitas. Você pode escrever até morrer aqui, ou até acabar a memória do iPad, né, porque o meu é 64GB, então não tem muita memória. E outra coisa que eu tenho gostado muito de fazer é editar as minhas fotos por aqui, porque tem muito mais, é, tamanho de tela, né, você enxerga mil vezes melhor. Então eu uso o Lightroom todinho aqui, eu consigo mexer em, tipo assim, tudo, né, você consegue mexer em tudo, consegue mexer aqui, ó, nas cores. É sensacional, eu não tenho do que reclamar. Essa é a foto, eu entro aqui, ela é editadinha. Mas, enfim, eu tô amando esse lado do iPad, assim, ele traz uma praticidade, a caneta te traz uma praticidade de mais precisão, de, principalmente, mais precisão e mais facilidade de mexer, de editar, de escrever, de tudo. Mas não adianta se iludir, porque não é igual papel, não é igual folha. Ele tem, é, outras coisas que se tornam, fazem ele ser mais atrativo do que você estudar por papel. Mas não é necessariamente o fato da escrita ser igual ao papel. E é isso que eu queria muito deixar claro nesse vídeo, que eu gostei, que eu gosto muito, que eu recomendo, que eu indico. Inclusive, conheço pessoas que compraram já iPad por minha causa, pelo que eu falei no Instagram. Mas o que eu quero é que vocês não se iludam, que é exatamente igual no papel, porque não é. Claro que todos esses resumos que vocês viram ali, dá pra imprimir, dá pra você fazer o que você quiser com aquilo. Dá pra você, inclusive, pegar resumo se você fez no papel e passar pra cá, sem problema nenhum, tirando através de foto, escanear, qualquer coisa que você preferir. Mas, né, não vamos nos iludir muito. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês em relação ao iPad. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí